Música Nós conquistamos no meio de diversas praças ser exatamente a praça que vai fazer a Copa das Confederações o que faz com que a cidade já receba os efeitos antes mesmo da Copa do Mundo e toda hora nós nos habilitamos a fazer e ir até aonde estamos indo na hora nenhuma havia qualquer possibilidade de irmos aos quatro finais isso nunca foi colocado como possibilidade até a dimensão do próprio estádio já foi feita para irmos até as oitavas de janeiro A correria para as obras agora é maior, né governador? A correria já vem de longe, porque nós estamos completamente verdes no nosso jargão de acompanhamento tanto é que nós conseguimos incluir a ideia da FIFA era ter quatro praças depois foram cinco, chegaram até a Vazar para a imprensa vocês tiveram, acompanharam isso e nós conquistamos porque estamos com as obras em dia é aquilo que eu falei para vocês, sábado retrasado quando a gente começou a obra de acesso quando a gente mostrou que 40% da obra da arena estamos chegando na casa dos 40% da obra da arena então temos, portanto, uma boa performance que nos dá tranquilidade com esse verão que estamos tendo porque a obra civil é um problema central é você ter projetos, ter licenciamento é você ter processo licitatório depois é você ter dinheiro depois que você tem tudo isso você também tem que ter uma mãozinha para não ter a chuva que muitas vezes é um grande atrapalho para a obra civil e estamos tendo aí ajuda agora já que não tivemos no verão passado e aí